Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Citroën C4X que aposta em uma mistura de SUV com sedã e uma carroceria fastback, então realmente uma mistura de várias coisas e que agrada muito o mercado então vamos comentar sobre isso agora nesse vídeo. Mas antes de qualquer coisa eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui para a gente estamos aí com a meta de trazer vídeos assim como esse todos os dias aqui no canal, então conto muito com a ajuda de vocês. Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. Rival da Renault, Arcana, será vendido lá na Europa em versões a combustão e também puramente elétrica. E vamos falar de possibilidades aqui no nosso mercado, tá? Vamos embora. O lançamento de veículos com estilo fastback parece ter se tornado aí conta do calendário de novidades das marcas do grupo Stellantis. Depois aí da Fiat confirmar que para breve a estreia do inédito fastback e do Peugeot apresentaria o arrojado 408, agora a Citroën revela por completo detalhes aí do C4X, o modelo toma como base a nova geração do C4 europeu, tá? Deixando isso bem claro, e é definido pela marca como alternativa única aos hatchbacks e SUVs, tá? Segundo a própria marca. O design claramente é o principal chamatriz do C4X. Por fora, o estilo aí diferenciado da carroceria atrai todas as atenções e mistura os elementos de SUV e também de sedã. E a dianteira e laterais são em grande parte compartilhadas aí com o próprio C4, né? De frente assim, dá pra se enganar. Enquanto a traseira concentra doses extras de personalidade. O caimento do teto é típico de Coupés, mas a tampa do porta-malas abre separada do vidro, com uma... realmente parecendo um sedã tradicional. Então, fica aquela mistura de sedã com SUV e com fastback. Mistura muito interessante, eu achei o carro lindo, tá? É a minha opinião. Ao todo, são aí 4,60m de comprimento, 1,80m de largura e 1,52m de altura, além de 2,67m de distância entre eixos. O porta-malas é amplo, perdão, graças ao novo estilo da traseira e acomoda 510 litros. No portfólio europeu da Citroën, o C4X fica posicionado acima do C4 tradicional, uma geração à frente do Cactus vendido no Brasil e abaixo do C5X, né? Que também adota design com estilo bem diferenciado. Alguns mercados da Europa, como Alemanha, França, França, Itália e Espanha, terão apenas a versão elétrica batizada de E-C4X. Conta com motor elétrico de 136 cavalos de potência e 26,5 kg de torque, além de baterias de 50 kWh. A autonomia é de 360 km e representa um aumento de 50 km a mais sobre o C4 tradicional, tá? Graças, principalmente, ao coeficiente de arrasto de apenas 0,29, o que é muito bom para um SUV, né? A Citroën garante que é possível carregar 80% do conjunto em 30 minutos em pontos de 60 kW DC, né? Que é carga rápida. E dados de fábrica indicam ainda aceleração de 0 a 100 km em 9,7 segundos e máxima de 150 km por hora. O que eu achei pouco, tá? 150 km por hora. Digamos aqui no Brasil, um exemplo, tá? Tô trazendo aqui pra minha realidade. Você tá aqui a velocidade de cruzeiro a 100 km. Você vai fazer outra passagem, você pode passar de 150 ou precisar passar de 150, né? A depender da situação. O que eu achei pouco, acho que 170, 180 já é algo muito ok. Mas vamos lá. Outros países terão também o C4X equipado com motores tradicionais. Temos o motor 1.2 turbo, a gasolina de 102 a 130 cv. Também temos o motor 1.5 turbo diesel de 130 cv, tá? O câmbio pode ser aí de manual, de 6 marchas ou automático de 8 velocidades. Toda a produção será concentrada na fábrica da Stellantis em Madrid, lá na Espanha. Beleza? Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal. Valeu, galera. Falou e até mais. Valeu!